A oferta de milho na central de abastecimento do Piauí está grande. Diante de tanta concorrência, o jeito é tentar ganhar o cliente no grito. Seu Jurandi é produtor de milho há 17 anos. Todos os dias ele traz o carregamento da cidade de Agricolândia, localizada na região do Médio Parnaíba. Segundo ele, a safra desse ano e a qualidade do produto superaram as expectativas. A safra desse ano é recorde do milho. Muito milho, muita chuva, muito boa. A qualidade do milho? Muito boa a qualidade. Milho todo bom de espiga, de caroça, qualidade melhor do mundo. Os compradores estão gostando do milho. Tem até produtor de estados vizinhos, aumentando a concorrência e abastecendo o mercado, que tem registrado alta. Para procurar bastante, graças a Deus. Hoje tinha 14 carros, tem só esse daqui agora. Graças a Deus, o Ciasa aqui é excelente para vender milho. Nós vende São Domingo Maranhão, que lá tem muito milho também. A gente vem vender aqui, tem da região aqui também. Estamos aqui na Vendem, graças a Deus. A hora é realmente de aproveitar, porque os preços despencaram. O centro de espigas de milho aqui na CEAP é comercializado pelo preço médio de R$ 70,00. Mas em épocas de alta produção, como aqui estamos, esse valor chega a cair para R$ 20,00. Quem já foi conferir, comprovou a qualidade das ofertas. A milha melhorou muito o valor do preço, estava muito alto, muito caro. Agora baixou mais um pouquinho, ficou melhor para trabalhar agora.